719, pauta número 4, o ex-presidente da Assembleia e deputado federal do PSDB, Valdir Rossoni, anuncia a aposentadoria da política. O anúncio do político foi feito ontem por meio das redes sociais. Valdir Rossoni tem 69 anos e está no segundo mandato como deputado federal. Ele se licenciou do cargo no mês passado por 120 dias para tratar de assuntos pessoais e em seu lugar assumiu o suplente Marco Brasil do Progressistas. Com a decisão já tomada e anunciada, Rossoni deve retornar ao cargo após o fim da licença e finalizar seu mandato até janeiro de 2023, quando abandona a carreira política. Rossoni foi prefeito de Bituruna de 1983 a 1989 e também deputado estadual por seis mandatos, permanecendo na Assembleia Legislativa por mais de 20 anos. Ele ainda foi presidente, aliás, da casa entre 2011 e 2014. Enquanto esteve na presidência da LEP, Valdir Rossoni chegou a governar o estado por alguns dias, depois que o então governador Beto Richa tirou licença para tratar de assuntos pessoais no exterior. Na postagem em que confirma sua decisão, Rossoni destaca que encerra sua trajetória política em janeiro de 2023, quando termina o seu mandato como deputado federal e que o seu sentimento é de gratidão. Olha, não é normal nós noticiarmos esse tipo de coisa. Geralmente o político, o assunto é do poder, que ele nunca aposenta. Pode ver, difícil de noticiar isso. Ele vai até morrer no cargo, ou pelo menos tentando disputar um cargo. O Rossoni viu que era hora de parar. Ele foi um dos homens mais poderosos do Paraná por algum tempo. A Bia trouxe o histórico dele aí. Foi duas vezes preenso na Assembleia, ou seja, estava ali entre os três homens que governavam o estado. Eu era setorista da Assembleia no tempo que o Rossoni era presidente, Bia. E ele era um homem que gostava de exercer poder, de falar, de se portar. Era um homem que sabia o poder que tinha e gostava de exercer o poder. Eu trabalhava, vou contar uma historinha aqui rapidinho. Eu trabalhava na Band News na época, Bia Pedroso, e nós tínhamos uma reportagem lá do custo do café da Assembleia. Ele ficou bravo, ligou para o meu chefe na época, queria questionar, enfim, porque nós tínhamos o nosso trabalho. Então, o Rossoni agia assim e agora viu que passou o tempo. Ele não se elegeu nem para deputado federal, o Pedroso era suplente, fez a conta, chegou a ensaiar que sairia senador pelo PSDB. Na verdade, um jogo de cena ali, sabia que não tinha chance alguma, fez a conta e falou, ó, eu vou parar. Então, o Rossoni viu que era hora de parar e pendurou as chuteiras. O que isso reflete de verdade no cenário? Tem um reflexo importante, que era a candidatura de César Silvestre, do PSDB. O Silvestre foi para o PSDB pelas mãos do João Dória, que era presidente da época, hoje não é mais, e pelas mãos de Rossoni e Miquel e Caputo, no PSDB local. O Rossoni saiu do jogo. Então, isso tira um apoio importante interno do César Silvestre, do partido dele. Agora só ficou Miquel e Caputo defendendo a bandeira que o PSDB tem que lançar candidato. E, do outro lado, do balcão, dentro do PSDB, tem gente que fala, olha, ele não decola a pesquisa, nós temos que destinar a energia do partido e, principalmente, os recursos do fundo partidário para eleger deputados federais, que é o que realmente importa. Então, o César Silvestre vai ter que trabalhar com mais esse revés da campanha aí, Pedroso. Exatamente, Marque. O cenário vai piorando para o César Silvestre, porque um dos seus aliados, um dos seus primeiros defensores dentro do Ninho Tucano sai agora da cena política ou da disputa. Então, é aquilo. Na política, muitas vezes, Marque, você sabe disso, você que cobre, vale muito mais a expectativa de poder, a vontade do espaço que será conquistado do que aquele poder exercido no momento. Então, quando o Rossoni anuncia que vai deixar a vida política, provavelmente, até o telefone dele, que deveria tocar muito, diminui a quantidade de ligações que ele recebe. E esse é um fenômeno que muitos deputados federais passam, Marque, sabe? Ouvinte, a pessoa, às vezes, é um grande líder aqui na Assembleia Legislativa, importante, poderoso, exerce o poder, como a que bem lembrou o Marque quando ele foi presidente, e vai para Brasília e chega lá, no meio de outros 500 deputados, e ele começa a perceber que aquele poder que ele tinha antes, ele não tem mais. E isso frustra muitos desses parlamentares. Ele faz a conta, percebe que teria uma reeleição difícil, chegou a considerar essa vaga ao Senado, a boca pequena, parece que também pensou a voltar a ser candidato a deputado estadual, mas, no final, optou em não concorrer. Isso afeta, sim, o jogo ali ao executivo estadual, e muitas pessoas, além do próprio PSDB, o Cidadania tem falado, olha, se vocês do PSDB não estão unidos para carregar essa bandeira, nós aqui, que estamos juntos nessa federação, não vamos levar esse projeto adiante. Então, muita gente está atento, porque esse pode ser um sinal, Marque, de que na convenção que acontece essa semana, talvez o nome do César Silvestre não apareça como candidato ao governo. Vamos esperar para ver o que acontece. Meus colegas aqui estão lembrando que, na época, inclusive, a gente fez a matéria do custo do café, aí, Bia, tinha uma máquina de café lá para os jornalistas, ele ficou com raiva e retirou a máquina do café. Voltou a máquina. Voltou agora, na gestão traendo, mas ele retirou na época, ficou com raiva, né, que a gente falou que estava muito alto o preço pago pelo café da Assembleia. Na época, veio aquela resposta, Bia, que eles sempre dão, não, veja, a licitação tem custos burocráticos e isso é embutido ao preço pago. Eu nunca entendo isso. Mas se a licitação é para economizar dinheiro, como é que ela é? A própria licitação pode custar mais. São coisas do poder público brasileiro. Um abraço para Amanda Menezes, uma repórter de outro canal, que, na época, trabalhava comigo e fez essa reportagem. Bia, vamos aproveitar para falar com os ouvintes?